Nosso Santo Padroeiro Os repassados de alegria Lá no céu, na luz da glória Junto a Deus, nosso Senhor Intercede por nós todos Galvarães, o protetor Intercede por nós todos Galvarães, o protetor Santa Ana é vossa esposa E Maria, vossa filha Jesus Cristo é vosso neto Que sublime, que sublime esta família Lá no céu, na luz da glória Junto a Deus, nosso Senhor Intercede por nós todos Galvarães, o protetor Intercede por nós todos Galvarães, o protetor Pela glória de Maria Pelo sangue de Jesus Dar-nos força e paciência Pra levarmos, pra levarmos Nossa cruz Lá no céu, na luz da glória Junto a Deus, nosso Senhor Lá no céu, na luz da glória Intercede por nós todos Galvarães, o protetor Intercede por nós todos Galvarães, o protetor Vós que sois amor de Cristo Vós que sois amor de Cristo Que salvou a humanidade Alcançai também nos sempre Nos caminhos, nos caminhos da verdade Lá no céu, na luz da glória Junto a Deus, nosso Senhor Intercede por nós todos Galvarães, o protetor Intercede por nós todos Galvarães, o protetor Galvarães, o protetor